Boa tarde, meus amores! Tudo bom com vocês? Mais uma aulinha de matemática. Hoje vamos continuar falando sobre as dezenas exatas. Só que agora vamos fazer o exercício do livro, tá? Só que antes de a gente começar, eu queria que vocês fossem lá na página, lá atrás das atividades dos materiais, e, ó, destacassem o material dourado. A Tia Kelly já até destacou, lembra? Das barrinhas que representam a dezena. Então vocês destaquem pra gente trabalhar junto com o material dourado, tá? Tem um envelope também aqui que a Tia Kelly já destacou. Esse envelope depois você monta com a mamãe pra vocês guardarem, porque a gente vai usar muito material dourado. Então, meus amores, pra gente treinar bastante, a gente vai precisar muito desse material. Então vamos começar nossa aulinha? Vamos lá pra página agora. 164, porque ficou faltando, lembra? Faltou essa página aqui e a página 165 pra gente terminar as dezenas exatas. Então, meus amores, olha só, vamos começar aqui no exercício número 1, que é esse aqui. Primeiro, lembrando que uma dezena representa 10 unidades, ok? Então vamos aqui, ó, número 1 tá assim, ó, indique em cada item o número representado com os cubinhos. Meus amores, olha só, Tia Kelly falou na última aula de matemática que cada barrinha dessa representa 10 unidades, ok? Então, como estamos trabalhando dezenas exatas, a gente só vai trabalhar a casinha da dezena hoje, tá? Então preste atenção em tudo que a Tia Kelly for falar. Aqui no exercício número 1, o exemplo tá assim, ó, nós temos duas barrinhas dessa. Coloquei uma e coloquei a outra. Se eu sei que uma barrinha dessa representa 10 unidades, então duas barrinhas dessas, dessa representa 20 unidades, que é a mesma coisa que duas dezenas. Então, aqui, qual número seria, meus amores? Número 20, não é verdade? Duas barrinhas dessas, 20 unidades, ok? Agora vamos fazer a letra A? Vamos lá. Na letra A tem quantas barrinhas? Vamos contar aqui, ó, Tia Kelly? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ali já tem duas. Vamos, vou colocar mais, ó. 1, 2, né? 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Então aqui eu formei o meu número com o número 60. Muito bem. Porque eu tenho 6 barrinhas, né? Então eu representei ali com o número 60. 6 barrinhas é a mesma coisa que 60 unidades, ok? Vamos para a letra B? Presta atenção aqui. Vamos contar, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50. Então eu tenho 5 barrinhas de 10. Vamos lá. Então vamos contar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50. Essa daqui eu tiro aqui, ó. Já sobrou, ok? Então eu tenho 50 unidades. O próximo, pessoal. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então aqui eu vou registrar 80 unidades. Vamos lá, meus amores. Agora, vamos lá aqui no D. 10, 20, 30, 40. Então aqui vai ficar 30 unidades, ok? Próximo. 10, 20, 30, 40. Então aqui, ó, eu vou colocar que número, pessoal? 40 unidades. Letra F agora. Vamos lá. Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 Então eu tenho 70 unidades Ok? E o G, que é o último do número 1 Vamos lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 Olha aí, pessoal 90 unidades Então aqui terminamos o exercício número 1 Agora vamos virar nossa página Não, virar nada, número 2, gente Estou pensando que já estamos em uma página 165, olha lá Vamos lá, número 2 Ligue cada desenho exata à escrita por extenso desse número Vamos lá O primeiro aqui, pessoal 20 Então vamos achar o vovô da vizinha Vamos lá Aqui, 20 Então eu liguei o número à escrita O 30 Aqui também, pessoal O tan-tan-tan-tan da motoca 30 40 Aqui, ó Liguei O número à escrita Vamos lá 50 Foi o único que ficou sobrando Foi esse aqui Pronto Terminamos o exercício 2 Ok? Agora vamos lá Não, tem aqui, ó Do lado, pessoal 60 60 Olha aqui, ó 60 70 Aqui em cima, ó Liguei 80 Ó aqui, ó O amiguinho 80 E 90 Com o N do neném aqui, ó 90 Foi, pessoal? Terminamos o exercício 2 Virem a página Vamos para a página 165 E vamos fazer o exercício número 3 Vamos lá Observe as cédulas de real Que Yassi ganhou de sua mãe Então, aqui, ó Yassi ganhou um dinheirinho da mãe dela Que número a gente observa nesse dinheirinho aí, pessoal? Que número é esse? Número 10 Muito bem Tá aqui, ó Número 10 Que representa 10 reais Ok? Então, presta atenção Aqui na primeira nota Tem um número aqui A gente vai acrescentar, ó 10 Que tá escrito reais 10 reais Só que ela ganhou mais uma nota Então, mais Qual é o número que tá nessa nota, pessoal? 10 também Então, ela ganhou duas notas de 10 reais Então Quantos reais Yassi ganhou, gente? E aí? Como é que a gente faz? 10 mais 10 Então, vamos colocar aqui Na casa da dezena Se Yassi Ela ganhou Duas notas de 10 Então, eu coloquei, ó Uma barrinha de 10 E outra barrinha de 10 Então, vamos lá 10, 20 Então, Yassi ganhou quanto, pessoal? 20 reais Olha aqui, ó 20 reais Porque, ó 10 mais 10 É igual a 20 Ok? 20 reais Então, vamos lá Agora você vai pegar O lápis de cor verde Porque a gente vai pintar de verde Três dezenas de fichas Então, meus amores Três dezenas Vamos circular Três dezenas E vamos pintar Se eu sei que uma dezena é 10 Duas dezenas são 20 E três dezenas? 30 Muito bem Então, eu vou ter que contar 30 fichinhas dessas, ok? Então, presta atenção aí Pegue o seu lápis verde E vamos circular Primeiro, vamos contar Que depois a gente vai e envolve, ok? Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Vinte Oito Vinte Nove Trinta Muito bem Farei aqui Agora, ó Passa uma linha em volta aí, pessoal E agora vocês podem pintar de verdinho, ok? Então, terminamos esse exercício número quatro Agora, no cinco Assim, ó Adicione As dezenas E escreva o resultado obtido no círculo verde Então, aqui, vamos lá Aqui é a letrinha A, tá? Primeiro, a gente vai ter que contar Vamos pegar aqui a casa da dezena? Tia Kelly vai riscar e vai colocando aqui na casa da dezena, ok? Porque cada pontinho desse vale dez Que, né? A gente vai identificar com a barrinha Porque uma dezena é a mesma coisa que dez unidades Então, vamos lá Presta atenção, ó Marquei esse aqui, ó Vamos lá Dez Coloquei Vinte Coloquei Trinta Coloquei mais um aqui dentro da casa da dezena Quarenta Coloquei mais um Cinquenta Mais um Sessenta Mais um E setenta Mais um Então, presta atenção, amores Vamos contar Quantas barrinhas nós temos aqui na casa da dezena? Vamos lá Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Então, o nosso número aqui, ó Vamos colocar o número setenta Ok? Coloque aí no exercício de vocês Agora, pessoal Vamos fazer com a letra B a mesma coisa, tá bom? Vamos ir registrando pra gente não perder o cálculo Vamos lá Preste atenção aqui, ó Vamos lá Risquei o primeiro Já coloquei aqui na casa da dezena Risquei o segundo Pronto Agora tem o vinte Terceiro Trinta Quarto Quarenta Aqui, ó Mais um Cinquenta Risquei mais um Sessenta Mais um Setenta Mais um Oitenta E tem mais um aqui Então, fiquei aqui, ó Com nove Barrinhas Que é a mesma coisa que Noventa Noventa unidades Então, vamos lá Coloque aí O nove E o zero Ok? A tia Kelly ficou pequenininha Pra dar tudo no quadro só Próximo, pessoal Vamos lá Vou tirar aqui de novo Presta atenção, ó Risquei um Coloquei aqui, ó Tá? Risquei dois Vinte Mais um Trinta Mais um Quarenta Mais um Cinquenta Mais um Sessenta Mais um Setenta E o último aqui Finalizei Com o número Oitenta Então, terminamos O exercício cinco Tá? Pessoal Terminamos as dezenas exatas Vou deixar mais uma folhinha aqui Pra vocês fixarem E até a próxima aulinha, ok? Beijo grande Tchau, tchau